Galera, não sei o que tá acontecendo, velho. Mano, o maluco tá voando! Aquele cara... Esse cara tá voando, galera! Fala, galerinha de YouTube, beleza? TG, é o WalkerCraft aqui, trouxe mais vídeos. É o seguinte, galera, como vocês podem ver, eu tô aqui novamente no Skyminigames, né? Dessa vez, vamos jogar aqui mais uma pastinha da Skyrars. E, mano, hoje eu tenho uma novidade aqui pra vocês, galera. Finalmente consegui uma placa de vídeo aqui boa, tá? Que dá pra gravar o dia aqui pra vocês de boa. Como vocês podem ver, esse vídeo aqui tá a 60fps, galera. Como eu tinha prometido naquele vídeo, né? Pra vocês. E, mano, essa aqui não é bem a placa que eu queria, né? Eu falei pra vocês no outro vídeo que eu queria a GTX 750, tá? Mas, enfim, eu consegui uma provisória, né? Por enquanto, enquanto não chega a minha GTX. Eu consegui outra aqui, se eu não me engano, o nome dessa aqui é a GeForce GT210, né? E ela não é uma placa ruim, galera. Uma placa boa, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Bem ali no canto da tela eu tô rodando Minecraft a 200 e pouco FPS. E eu tô gravando aqui a 60fps aí pra vocês, né? Pra mandar pra vocês. E é isso aí, galera. Então, se vocês quiserem ver mais vídeos aqui no canal a 60fps, já vai deixando seu like aí, beleza? Inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E também, galera, deixa aí no comentário aí se vocês querem que na próxima partida eu trago aqui shenders aqui pra vocês, né? Só que eu não sei se essa placa vai aguentar bem, galera. Eu jogar shenders aqui gravando pra vocês e a 60fps, né? Mas se não der a 60fps, eu vou a 30fps mesmo, galera. E é isso aí, mano. Vamos entrar aqui em uma partidinha de boa. Vamos ver se a gente dá sorte aqui, né? Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, que é aqui no mapa Cidade Infernal. Vamos ver se vocês conseguem aqui, né? De boa. Beleza? 5 segundos pra iniciar. 4, 3, 2, 1. Beleza, mano. Agora a gente já... Ah, a gente tá com kit rush, galera. Eu acho que eu vou tentar rushar, velho. Acho que eu vou tentar rushar pra cá, ó. Pra já, né? Tentar pegar as coisas ali, galera. Vamos te ver, maluco? E é isso, né? Vamos ver se consegue. Pegamos aqui, galera. Pegamos umas coisinhas, né? Agora a gente volta pra nossa ilha. De boa. Tentar voltar, né? Beleza. Pô, velho. Não dá pra colocar bloco em carpete, não. Eu sempre esqueço disso. Agora vamos pegar as coisas daqui, né? Beleza, galera. Vamos desequipar. De boa. Aí daqui a gente... Beleza? Tem uma espada. Aí daqui a gente já vai direto pro ficha ali, ó. Aí já pega todas as coisas daqui, mano. Se o servidor cooperar comigo, né? Não me travar. Já pegar as coisas daqui, galera. Que pena. Mas enfim, fazer o quê? Taca isso aqui em mim. Meu Deus, eu taquei a poção e não foi. Caraca, velho. Calma aí, mano. Não tá de ouvir esse maluco. Nossa, velho. Já vai pro void. Caraca, conseguiu salvar esse safado. Já vai pro void do mesmo jeito, parceiro. Nossa. Ah, não. Ah, não. Hack. Caraca, galera. Isso serviu como seguido que ele me deu, velho. Caraca. Que desgraçado, mano. Mas enfim, bora pra próxima partida. Galera, não tinha uma partida, maluco. Mano, como é que ele fez aquilo, velho? Eu tava combando ele e ele não ia pro void. E ele começa a me combar e me mata. Tá assim do nada, mano. Da onde é essa, velho? Eu tava segurando o shift ainda. O maluco não tomava knockback. Mas enfim, vamos pegar as coisas aqui desse baú. Equipar já, né? Já vamos rushar pro fist. O esquema é esse. E é isso, mano. Beleza. Pegar as coisas daqui. Pô, velho. Podia muito bem vender pull, galera. Facilitaria muito minha vida, né? Mas... Já que não veio, fazer o quê? Nossa, e alguém caiu ali, galera? Ele deve ter se matado com enderpearl, né? Com certeza. Então, não tem nada aqui, né? É, como já era de se imaginar, ele já tinha pegado. E é isso, galera. Vamos ver se nesse outro baú alguém já pegou ou não. Coisa daqui, né? Beleza, parece que não. Vamos já começar a maçã? Já encara esse cara que vem aqui, ó. Beleza. Vou matar ele já, galera. De boa? Nossa, velho. Nossa, galera. Nossa, velho. Beleza, matei. Achei que ia morrer, velho. Calma aí. Deixa eu equipar isso aqui, galera. E a gente precisava ir pro Fist, velho. Pra ver se tem coisa boa lá, mano. Só que eu tô com medo de vir alguém por trás. Acabar me matando. Mas eu vou arriscar, galera. Vou tentar ir pro Fist. Nossa, velho. Calma aí. Dá uma olhadinha, né? Pra ver se não tem vindo ninguém. Beleza. Já tem gente aqui? Acho que não. Beleza, galera. Tomara que tenha... Ah, tem, galera. Beleza, mano. Parece que ninguém tinha chegado aqui no Fist ainda, né? A gente foi o primeiro a chegar. Vamos ver se aqui embaixo tem coisa. Beleza. Localizador. Muito bom. Ih, já ganhei, galera. Caraca, velho. Os malucos acabaram se matando lá e eu ganhei de boa. Mas, enfim, mano. Bora pra próxima partida. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, caímos aqui no mapa. Abre se na última partida a gente ganhou sem fazer nada, né? Mas, enfim. Vamos ver se nessa partida aqui a gente consegue ganhar, né? E dessa vez eu quero ganhar aqui na raça, galera. Porque, mano... Tem que ser, né? E é isso aí. Vamos ruxar. Beleza. Pegar as coisas daqui. Fire respect. Muito bom. Poderia ter vindo a derrubou, mas não veio, né? Fazer o quê? Equipe isso aqui. Pegar aqui as coisas desse baú. Equipe também. Ficar olhando pra trás pra ver se não tem nenhum maluco, né? Porque esse baú não abre, velho. Caraca. Nossa, mano. Vou tentar matar esse cara, galera. Ah, não. Ah, não. Serviram, né, galera? No início da partida, serviram como seguido, né? Mano, não preciso falar nem nada. Vamos pra próxima partida. Ai, meu Deus do céu. Sempre esses malditos hacks pra atrapalhar o nosso jogo, galera. Fazer o quê, né? Faz parte da vida. Selecionar nosso kit guerreiro. Bora tentar pegar as coisas aqui desse baú. Beleza. E é isso, né, galera? Fazer o quê? A gente só tem que aceitar, né? Pra não se estressar. Pegar as coisas. Beleza. Agora a gente rusha. Tomara que em game de ruby. Nossa, velho. Caraca. O que que eu fiz aqui, galera? Beleza. Consegui chegar aqui. Vai pegar as coisas aqui, mano. Equipa. Nossa, velho. Não tô conseguindo colocar um... Caraca. Que doido. Vou tentar matar esse maluco. Nossa. Tá chegando um monte de maluco aqui, galera. Meu Deus. Nossa. Ah, chegou outro. Meu Deus. Vou morrer. Vou morrer, galera. Não dá, velho. Chegou outro. Vou morrer. Nossa, velho. Agora eu vou correr, galera. Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Não tô conseguindo acertar os caras, velho. Tá vendo isso, galera? Mano, que doido. Mano. Galera, não sei o que tá acontecendo, velho. Mano, o maluco tá voando. Aquele cara... Esse cara tá voando, galera. Nossa, mano. Nossa, velho. Mano. Esse cara tá... Esse cara tá lagado. Ele tava lagado, galera. Caraca, mano. Como é que eu consegui sobreviver, velho? Nossa, galera. Eu até fiquei em silêncio aqui, mano. Caraca, tava mal frenético, velho. E tem o último maluco aqui vindo pra trás de mim, galera. Vou tentar matar ele de boa aqui. Caraca, mal frenético aí. A parada, galera. Nossa, mano. Deixa eu tacar esse aqui em mim. Vou tentar encarar esse último maluco, galera. Ah, não. Ah, não. Você é hack, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Tem que tentar matar ele na frechada, galera. Ele é hack. Nossa, velho. Calma aí. Nossa, velho. Tenho que conseguir matar ele na frechada, galera. Ah, não, velho. Não dá, galera. Caraca, mano. Nossa, que azar, galera. Acho que eu vou morrer pra esse hack. Calma aí. Só tem que bolar um plano, né? Vou ter que comer essa maçã aqui também. Beleza? Calma aí, galera. Vou tentar acertar algumas flechas nele. Tentar matar ele de boa, né? O esquema vai ser tentar acertar flechas nele, né, mano? Nossa, velho. Nossa, mano. Nossa, velho. Nossa. Caraca, galera. Meu Deus. Beleza, galera. Ganhamos o GG a nós. Caraca, velho. Como você puder ver, a gente acabou matando o hack, né? E foi isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim, tá? Já vai deixando seu like aí. Inscrever no canal se ainda não for inscrito. E foi isso aí mesmo, galera. Espero que tenha gostado bastante desse vídeo, tá? Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui a 60 FPS, né? Ou rodando lisinho aqui no canal. É só deixar seu like aí, beleza? Inscrever no canal se ainda não for inscrito. E no próximo vídeo da Skyrise eu vou ver, galera, se dá pra colocar shandles ou não, né? E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui!